Vencedora na categoria Novo Talento nos IPMA 2022, Juliana Amaral. Boa noite. Eu acho que nós podemos fazer um bocado melhor. Boa noite! Boa noite! Muito obrigada! É um prazer eu estar aqui hoje com vocês todos. O ano passado eu estava aí, sentada, à espera de saber quem seria a vencedora do Prémio Novo Talento. Foi uma enorme alegria o saber que eu era a vencedora. Hoje estou aqui para anunciar quem vai ser a vencedora desta noite. As duas candidatas já atuarem, mas só uma pode ser a vencedora. Só quero já boa sorte às duas artistas. E a vencedora desta noite é... Eu sempre quis fazer isto, olha, olha. Rafaela. Onde nasce o rio? Obrigada à minha família, aos meus pais, ao meu irmão, aos meus amigos. Sem eles eu não estava aqui decididamente. Acho que isto é geral para toda a gente. Mas eu queria mesmo aproveitar este pequenino tempo para agradecer ao IPMA. O que vocês fazem aqui é mesmo importante para todos nós, mas especialmente para artistas como eu, como a Kiana. O que vocês fazem aqui é a oportunidade que dão a pessoas como eu, que há duas semanas atrás era só uma miúda a fazer música no meu quarto. Só eu e o meu computador e de repente estou neste palco a cantar para estas pessoas. Isto é mesmo importante. Obrigada. Muito obrigada. Mesmo. Obrigada. Obrigada.